Se alguém te jogar pra baixo Deus tá lá em cima Pra te dar a mão Se tentarem o teu fracasso Não te desanime mais Nada vai mudar tua direção Basta insistir Que você é capaz Se chegou até aqui Você pode muito mais Faça história Pra todo mundo ver Que a vitória Só depende de você Faça história Pra todo mundo ver Que a vitória Só depende de você Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Porque Deus é com você Você vai vencer Você vai vencer E a tua vitória é pra todo mundo ver Basta insistir Basta insistir Que você é capaz Se chegou até aqui Se chegou até aqui Só depende de você Só depende de você Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Porque Deus é com você Você vai vencer Você vai vencer E a tua vitória é pra todo mundo ver Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Porque Deus é com você Você vai vencer Você vai vencer E a tua vitória é pra todo mundo ver E a tua vitória é pra todo mundo ver